O Homem-Aranha estava indo atrás do seu filho, o Bebê-Aranha, porque ele estava fazendo algumas coisas estranhas em sua casa. Até que ele quase é visto pelo seu filho, mas consegue se esconder na moita. Ah, não vi nada! Quer saber? Seu filho estava muito agressivo e o Homem-Aranha não estava entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo. Então, ele continuou seguindo para descobrir se ele estava querendo beijar alguma garotinha ou se ele estava escondendo algum super segredo do seu pai. Olha só! Espero que o meu papai nunca veja o que eu estou fazendo aqui! Oi, Mulher Hulk! Como que você está? Quando ele descobre o super segredo do Bebê, ele estava falando escondido com a Mulher Hulk! Então, o Homem-Aranha ativa o super propulsor e o seu sentido aranha sente tudo que a Mulher Hulk fala. Ai, Bebê! Eu estava morrendo de saudade de você! Você extraiu aquele fluido de teia do seu pai para mim virar uma Mulher Hulk-Aranha? Com certeza! E eu vou dar esse fluido agora para você, porque você é uma interesseira! Toma! Caraca! Olha só o que o Homem-Aranha fez! Eu vou pegar um jet ski! Sai daí, Bozzi! E assim, o Homem-Aranha vai numa perseguição atrás do seu filho! Ei, filho! Volte aqui, filho! Eu vou te pegar! Ai, eu vou fazer uma perseguição de jet ski! Então, o Homem-Aranha rouba um jet ski que ele vê e vai atrás do seu próprio filho com a super lancha! Mas o que o filho dele não esperava é que o Homem-Aranha estava super armado com bombas! Filho! Volte aqui, filho! Toma! Cuidado! Não vai! Não, não, não! Não me explode! Então, ele consegue derrotar o seu próprio filho e jogá-lo dentro do mar! E aí, ele tem a brilhante ideia! Ah, já sei o que eu posso fazer! Eu vou voltar até lá e eu vou resgatar a Mulher Hulk! Assim, talvez eu consiga dar um beijo na boca dela! É, se a ideia é boa, eu já não sei! Eu só sei que o Homem-Aranha tá doidinho pra pegar ela! Então, ele foi e estacionou na cautela para não assustar a novinha! Onde dois homens super bizarros tiraram fotos dele e ele, muito puto e marola, pegou o seu fuzil e metralhou o primeiro homem que ele viu! Eu acho que o Homem-Aranha foi enfeitiçado pela maldição do seu filho! Mas, pelo menos, a Mulher Hulk não ficou assustada! Então, o Homem-Aranha conseguiu se esconder na moita para descobrir tudo o que ela iria falar sobre o plano secreto de se transformar na Mulher Arachnidia! Ah, é! O meu super plano junto ao Bebê-Aranha é roubar todos os artefatos místicos e mágicos da casa do Spider-Man! Assim, eu vou poder finalmente me transformar na Mulher Hulk com poder... Ah? Quem é essa aqui atrás de mim? Quando, de repente, aparece um clone dela atrás dela, prestes a fazer alguma coisa que ninguém pensava! Ah, eu sou a Ravena! Ah! Eu vou acabar com você, garota! Toma! Ah, 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 ah! Eu queria que você... A Ravena, bruxinha do mal dos jovens titãs, apareceu e deu-lhe um estabef na cara, nocauteando e prestes a sequestrar a Mulher Hulk! Então, o Homem-Aranha foi se aproximando para descobrir tudo o que a bruxinha queria fazer com a Mulher Hulk! Mas eu acho que ele sentiu o sentido aranha e ele viu ela pegando a Mulher Hulk e botando nas suas mãos! Ela vai levar a Mulher Hulk para algum lugar! Vou te levar para longe daqui porque você queria roubar o Homem-Aranha e ele é meu! Vou te levar até nessa pedra! Ai! Então, o Homem-Aranha notou que ela desmaiou! O que será que ele vai fazer agora? Já sei o que eu vou fazer, já sei! Eu vou fazer uma massagem cardíaca e eu tenho que descobrir o que essa bruxinha do Maurício quer fazer! Eu preciso descobrir para onde ela quer levar a Mulher Hulk! Será que o Homem-Aranha vai conseguir resgatar a vida da Ravena Bruxinha? Comenta aí embaixo, sim, se você acha que vai ou não, se você acha que não vai! De repente, ela levanta e persegue a presença dele! Oi, bruxinha, tudo bem? Você tirou a minha maldição! Tô tremendo como uma vara verde, mulher! Pare com isso! Ai, muito obrigada! Você tirou a maldição de mim! Mas a Mulher Hulk ficou presa dentro da pedra! Mesmo assim, o Homem-Aranha estava desconfiando de alguma coisa que a Ravena poderia estar fazendo! Parecia que ela estava com um plano super maléfico! Ah, tá! Olha só, Ravena! Você disse que prendeu a Mulher Hulk dentro da pedra, mas... Com qual finalidade? Então, o Homem-Aranha percebeu que ela começou a botar alguns Samsung na pedra! E todo mundo sabe que Samsung explode! Ai, caramba! Ravena! Tira esse Samsung que está aí, bruxa! Tira! Tira! Era uma maldição e agora eu vou raptar o seu filho! Nunca! Devoca o meu filho que está no mar! O Homem-Aranha já tinha esquecido do seu filho dentro do oceano! Mas a Ravena, bruxinha, não! Então, ela pegou um avião e foi voando e explodindo até tentar achar o filho do Homem-Aranha para tentar extrair mais poder do aranha! Ai! Bruxinha! Ah, o barco está pegando um fogo! Ah! Ah! Eu podia também ir atrás do seu filho! Ah! Então, o Homem-Aranha foi nocauteado, mas ele não desiste e ele pega um super helicóptero para tentar ir atrás da Ravena! Será que ele vai conseguir? Eu não faço ideia, narrador! Ai, levanta, 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 levanta! Ele, chopper! Simbala, simbala, helicóptero! Levantei! Ai, beleza! Tá, agora o Homem-Aranha estava atrás dela tentando fazer um resgate, mas ele perdeu ela de vista! Será que ela conseguiu pegar o filho e colocar naquela lancha? Será que ela vai tentar fugir com o filho do aranha para pegar todo o poder? Ah! Ali! Ela está ali! O Homem-Aranha viu ela! O seu filho é meu! O seu filho é meu! Ha, 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 ha! Volte aqui, bruxinha! Devolva o bebê-aranha para mim! Não! Não, ele é meu! E eu vou acabar com ele de uma vez por todas! Ha, tive uma ideia! De repente, o Homem-Aranha tem uma ideia nem tão brilhante de explodir o barco dela! Mas ele erra na mira e quase que... Ha, quase que ele explode! Ai, bem, 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 bem! Ai, meu Deus, cadê a bruxinha? Cadê a bruxinha? Ha, ha, o Homem-Aranha perde a bruxinha de vista, mas ele percebe que lá na frente tem um outro barco! E ele vai disparado voando até lá! É, o que será que a bruxinha está escondendo naquele barco? O Homem-Aranha vai na super espreita e chega no porta-aviões da Ravenna! E ele desconfia de que o seu filho possa estar aguardando um super segredo! Então ele sai do helicóptero e finalmente pega seu sniper para descobrir o que está acontecendo! E descobre o babado muito forte! O seu filho está de conchavo com a Ravenna bruxinha! E eles estão prendendo todos os outros bebês! Eu acho que a missão do Homem-Aranha vai ser salvar esses bebês agora que ele descobriu o segredo do seu filho, né? Mas, vamos ver o que eles vão falar! Muito obrigado, bebê, porque você me ajudou a pegar todos esses outros bebês na nossa superplana! O seu pai não pode saber nada disso! E você agora pode pegar o seu avião ali e ir embora, porque o jato agora é seu, como combinado! Eu já descobri tudo, seus vagabundos! Toma! Então, o Homem-Aranha mete um atropelamento super master blaster neles e consegue jorrar os dois dentro do oceano e resgatar os bebês da jaula! Yes! Yes! O Homem-Aranha sempre vence! Eu espero que vocês tenham se divertido nessa aventura! Se vocês gostaram, vai deixando o seu joinha e finalmente o Homem-Aranha descobriu o segredo do bebê-aranha, o seu próprio filho! Que coisa feia que ele estava fazendo, né pessoal? Então, eu espero que vocês curtem e até a próxima e tchau!